Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Auron Podcast. Ao meu lado, ele, Henrique Stewart. E ao meu lado, Felipe Penoni. Sou eu, sou eu, sou eu. Sempre. E, ó, hoje a gente tá com um dos caras mais conhecidos de Belo Horizonte e também dono de uma das casas mais conhecidas de Belo Horizonte. Estamos com ele, Felipe Marrecos. Seja muito bem-vindo. Obrigado, meninos. Obrigado pelo convite. Prazer em receber você aqui, mas antes a gente precisa falar do nosso patrocinador, tá? Calma aí. Calma, calma. Um minutinho. Fique tranquilo. Calma, meninas. Ó, a Minimal Club tá nos patrocinando já tem muito, já tem muito tempo aqui. Empresa do Nosso Coração. Você que tá precisando de camisetas básicas aí, preto, branco, amarelo, tem também... Tem bege, cinza e azul. Cinza e azul. A Minimal Club é sensacional, cara. Ó, você pode lavar 300 vezes essa camiseta, ela sempre vai continuar com a mesma qualidade. Eu uso o Minimal o dia todo, o Stewart também. Eu também, só o Minimal. E a gente tem o nosso cupom de desconto AURON20, 20% de desconto. Só você colocar lá no cupom da Minimal e você vai ganhar 20%, beleza? Valeu, Minimal, tamo junto. Tamo junto, valeu. E aí, senão, rapidinho, vou aproveitar esse jabá, recomendo fortemente o Minimal, véi. Não estou aqui de Minimal hoje, mas tenho várias camisetas. Mas a gente tem uma pra você. Temos um presente pra você também. A gente tem uma pra você. Nossa, que gente, isso sim é presente, olha aí, ó. Isso sim é presente. Isso sim é presente de qualidade. Obrigado, meninos. Obrigado pelo convite, fazer parte dela. Isso aí vale dinheiro. As nossas são mais caras. É bom. Tá com assinatura? Tá com os nossos átomos, né? A gente pegou nela, né? Então, aí fica mais caro. Faça aquela energia positiva, aquela sorte, né? Exatamente. Meninos, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Espero que todos que estejam assistindo curtam o nosso papo aí, porque tá sendo maravilhoso estar sentado nessa mesa. Cara, maravilha. Ó, a Major tem muita história, né? Pra quem não sabe, esse cara é dono da Major. Do Major... Chame como quiser. Dá, depende da geração. Depende da geração. Você tem muito... A Major tem muita história. Eu, quando cheguei em Belo Horizonte, cheguei em 2018, muita gente falava que a Major é uma das casas mais conhecidas, com mais história aqui, que, sei lá, os nossos pais talvez já foram a Major, não sei. Mas, cara, me conta um pouco sobre a história dessa casa e por que ela é tão conhecida assim em Belo Horizonte. Legal. É engraçado porque é uma história que a gente não cansa de contar, porque passa geração, entra geração e o Major tá lá, né? Graças a Deus a gente tá conseguindo perpetuar essa história. O Major, ele surgiu em 1992, quem fundou foi meu sócio, Rodrigo Bouchardet, mais conhecido como Bucha. E qual que era a ideia, né? Os prédios, alguns prédios naquela época, os prédios mais antigos daquela época, então em 1992, os prédios que foram construídos muitos anos antes disso, eles não tinham P, né? P, sei lá como é que vocês chamam, play, pilotis, área de brincar, área de lazer, enfim, hoje em dia os prédios têm três andares de área de lazer e naquela época muitos prédios nem tinham área de lazer. Então, o que que alguns prédios faziam? Alugavam sítios na região da Pampulha, onde hoje é a Toca da Raposa, esses lugares, as pessoas alugavam sítios ali e o P do prédio era ali, era uma espécie de clube, assim. Então, olha, você paga aqui R$400 de condomínio, então você tem acesso ao sítio XYZ lá na Pampulha. E as pessoas iam muito para esse sítio. O meu sócio começou a fazer festas no sítio do prédio dele. Só que aí as festas tomaram uma proporção muito grande, assim, e naquela época a banda que tocava nas festas dele era o Skank. Só que o Skank não era o Skank, né? O Skank tocava o Aces, era uma outra loucura, assim. E aí as festas bombaram tanto que ele fez uma grana e alugou a casa que era do Major Antigo, na Rua Major Lopes. Aquela casa da Rua Major Lopes foi construída em 1952. E aí meu sócio, em 92, chegou para a proprietária, então, daquela casa. E a casa estava caindo aos pedaços. Falou, quanto você quer nessa casa? Aí ela fez uma proposta, sim, valor que deve ser o equivalente a R$500 no dia de hoje. Fez uma proposta, alugou, levou uma televisão para lá, levou duas caixas de som e botou as festas que ele fazia no sítio do prédio dentro dessa casa. Lembrando que o Major, naquela casa antiga, ele não tinha os dois andares, ele era só um andar. E ele não tinha muro para a rua, era uma portinha que você entrava e já estava na rua. Então ele botou um balcão, um palco e essa televisão, que naquela época poucas pessoas tinham televisão, né? Dos anos 90 ali. Alguma, na verdade, pessoas tinham, mas nem todo mundo tinha esse tanto de televisão que tem hoje. Não era tão fácil quanto é hoje. E aí ele chamava a galera para ver jogo ali, etc. Enfim, e aí virou o Major daquela época, que era o pub. E é por isso que tem essa discussão de o pub ou a boate, né? Porque as gerações... Hoje a geração nova conhece o Major como uma boate. E o meu sócio fundou ela como um pub, né? O pub Major Locke, né? Então foi assim que surgiu em 1992 o Major. E aí, respondendo a sua pergunta, por que o Major é tão conhecido? Acho que é porque hoje nós somos a casa mais antiga do Brasil. 30 anos, com o mesmo nome. Ah, Marreco, mas tem uma casa, não sei qual, que tem 50. Claro, gente, tem várias casas que tem muito, muito mais tempo que o Major. Mas como o mesmo negócio, o Major tem 30 anos. Até esse ano, a gente era 30 anos no mesmo endereço, no mesmo lugar. A gente mudou, né? Mas algumas casas montaram restaurantes, depois viraram boate, algumas casas eram outras coisas. Enfim, mas como boate, como negócio ali, o Major é a mais antiga do Brasil. E como você entra nessa história aí? Você falou que seu sócio fundou e de onde surgiu a sua participação ali dentro? Então, o Major tem 30 anos e eu vou fazer 33 agora, né? Inclusive, eu acho que quando for no ágio, eu vou ter feito 33. Mas o primeiro jogo do Brasil. Primeiro jogo do Brasil, beleza. Anotado. Brasil e Sérvia vai ser meu aniversário, 33 anos. E aí, eu entrei lá em 2000 e... Putz, não vou lembrar, mas eu entrei lá como promoter. Desculpa, entrei lá como DJ. Então, eu comecei discotecando lá na Major Tronic, que era a festa que tinha toda quinta-feira de eletrônico. Naquela época, as raves tinham surgido no Brasil, naquela época. Eu acho que é 2006, tá? Posso estar enganado, mas acho que foi 2005, 2006. As raves tinham surgido... Olha que loucura, gente. Vou contar uma curiosidade aqui, abrindo parênteses. Conte muitas. Nessa época, a Câmara dos Vereadores estava discutindo criminalizar a música eletrônica. Olha que doideira. Considerava música eletrônica, ou seja, rave, ponto de venda de droga. Olha como é que... Assim, hoje é fácil, né, gente, olhar para trás e falar, nossa, que os caras doidos, né? Só que, assim, naquela época, tinha muita essa discussão. Os pais de todo mundo achavam, falavam, não, você vai para a rave, você vai ou para consumir ou para vender droga. Então, eu entrei nesse submundo da rave nessa época ali e comecei a tocar, não vendendo drogas, viu, gente? Eu entrei discotecando. E aí, conheci o Universo Paralelo, tive a oportunidade de tocar no Universo Paralelo, que é um festival lá em Pretigina, Bahia, 10 dias de festival. Rodei Minas Gerais inteira discotecando por todas as raves de Minas, que era aquela rave pé sujo, lembra, lama, barro, copo de catuaba por 4 reais. Era uma coisa trash louca ali naquela época. E aí, virei DJ do Major, aí evoluí um pouco, virei promoter, comecei a fazer a festa Noite do Sino, que era uma festa que tinha toda sexta-feira. E aí, depois, comecei a fazer outras festas, fiz festa no chalézinho, fiz festa lá na sala, montei uma festa chamada Pink My House, que a gente fez em Vitória, fez em Floripa, fizemos uma edição com 5 mil pessoas em Belo Horizonte. E aí, um dia, o meu outro sócio, o Ramiro, chegou para mim e falou, cara, eu estou afim de morar na Califórnia, eu preciso de alguém para tocar o Major, eu sei o cara que eu mais confio, sei o que está mais preparado, está há muitos anos com a gente. E aí, eu virei sócio do Major ali com 24 anos, mais ou menos. Então, foi algo que foi acontecendo naturalmente. Naturalmente, cara. Não foi algo, tipo, planejado. Quero trabalhar com festas, com eventos e tudo mais. Mais ou menos, essa pergunta é muito legal, assim, porque as pessoas falam, ah, Marré, como é que você montou um planejamento para virar dono do Major? Obviamente que tem um... Não teve um pique do cérebro ali, dominar o mundo. Eu não desenhei ali uma equação no caderno e falei, esse é o caminho que eu vou percorrer para chegar ali. Não, mas, de fato, até se a gente jogar projeto no dicionário, isso é uma coisa muito legal, projeto é você construir um plano de curto, médio ou longo prazo alcançável. Então, qual que era o meu primeiro projeto? Era virar DJ do Major. Aí eu virei. Qual que era o meu segundo projeto? Virar promotor do Major. Eu virei. Então, quando eu era DJ, eu não falava, eu vou ser dono dessa boate um dia. Poxa, gente, a gente sonha, né? Sonhar? Claro. Eu quero um dia ganhar na Mega Sena. Estou sonhando. Se um dia eu ganhar, vou falar que eu planejei e ganhar. Não, às vezes aconteceu, eu ganhei. Mas aí eu tinha esses projetos que eram projetos em curto espaço de tempo que eu almejava alcançar e comemorava aquelas pequenas histórias ali. Um levou ao outro, mas você não conseguia sair lá do zero e já se tornar dono do Major lá de primeira. De jeito nenhum, eu precisei passar por tudo que eu passei. E diga-se de passagem, eu brinco que eu só virei dono da Major porque eu trabalhei um ano na Nassala. Olha que loucura. Eu falo isso com o pessoal lá da Nassala, são grandes amigos, os sócios lá do Grupo Xelezinho. Eu saí, tinha uma época que eu era promoter do Major e a Nassala me fez uma proposta para assumir o time de marketing lá. A Nassala tinha uma boate dentro do Shopping Ponteio e eu assumi o time de marketing lá. Trabalhei por um ano lá, a gente montou a nova Nassala. A Nassala era uma boate muito claçuda, muito sisuda. E aí eu montei o projeto de uma Nassala mais descontraída, desconstruída, que eu queria dizer. E aí eu fiquei um ano lá, não me encontrei muito, saí, pedi demissão. E aí foi que eu recebi o convite do Major de virar sócio, que o meu atual sócio me chamou. Só que eu só dei conta de virar sócio naquele momento, porque a Nassala foi um baita aprendizado. Então é o que você acabou de falar, que se eu tivesse pulado etapas, talvez o Major hoje não estaria tão sólido como ele está. Eu concordo muito com o que você falou, cara. Eu acho que às vezes a gente precisa passar por uns perrengues, fazer umas coisas que a gente não gosta para cair na real e aprender mesmo. É isso, o mínimo que você vai aprender. Então eu saí da Nassala, triste, saí porque eu não queria sair, pedi demissão, pedi demissão não é uma coisa gostosa, né? Só que, cara, hoje eu olho e falo, cara, foi um puta aprendizado trabalhar com os caras lá. Os caras são fodas, são gigantes. E graças a esse momento, um desses momentos, que foi esse, eu me tornei, eu acho, um profissional e a pessoa que eu sou hoje, sabe? E, cara, tipo assim, para as pessoas que estão querendo começar a trabalhar com o evento, seja DJ ou o cara quer ser promoter, ou ele quer chegar num ponto e já está sonhando alto e ser dono ou sócio de uma boate, casa de festa, pub, o que uma pessoa que trabalha nesse meio vai ter que enfrentar que você olha e fala assim, cara, todo mundo dessa área pena com isso. Uma coisa assim, uma coisa que está na rotina. É, eu acho que o promoter é um vendedor, né? O cara que te liga para te vender Prudential, para te vender Monavie, para te vender Rinode, todas essas marcas. Eu brinco que é mais ou menos por aí, assim. O promoter tem que matar um leão por dia, ele tem que ligar para uma por uma pessoa, ele tem que mandar mensagem por mensagem para conseguir vender o quê? O produto dele, que nada mais é do que uma festa ou uma casa. Então, o que você vai ter que enfrentar? Vai ter que se acostumar a receber nãos, vai ter que acostumar a pessoas pedindo favores, vai ter que acostumar o cara ficar te responder, mas passa um tempo, ele aparece de novo. Ou seja, você tem que entender que você tem um produto, que você vai trabalhar ali um público, né? Por exemplo, Belo Horizonte, você vai começar a produzir evento aqui. Você trabalha, querendo ou não, a mesma bolha ali por muito tempo ali. Então, eu tenho o Major, eu tenho 500 clientes por noite, mas, querendo ou não, não é a população inteira de Belo Horizonte que vai no Major, é uma bolha de um número X de pessoas que eu tenho que trabalhar essas pessoas e, às vezes, elas vão se cansar do seu negócio. E aí, você tem que ter aquela habilidade de se reinventar e de perceber, né? Que esses momentos, eles acontecem, está tudo bem, assim. Então, engole sapo, vai e seja um vendedor, assim, seria esse o ponto. E até pegando esse gancho do que você falou, que às vezes as pessoas realmente enjoam de um tipo de festa, de um lugar, tem várias casas que surgiram nos últimos anos aqui em BH mesmo, que duraram ali um ano, dois anos, cinco anos e fecharam por vários motivos diferentes. Mas, muitas vezes, é difícil você perpetuar um negócio como esse no longo prazo. E o Major, a Major, está aí no mercado e já tem 30 anos que você falou. E por que você acha que essas boatas duram um ano e acabam? Pois é, era justamente a pergunta que eu ia fazer. Tem vários motivos, eu acho. Pode ser, por exemplo, realmente a gestão. Então, não teve um planejamento financeiro e aí foi atropelando as coisas e ficou um prejuízo ali acumulado. Pode ser porque realmente as pessoas não... Tipo, não teve uma mudança ali da estratégia, do público, do tipo de festa que estava fazendo e realmente cansa. Você vai toda semana para o mesmo rolê e você enjoa daquilo. Mas eu queria abraçar o mundo também, não sei. Imagina se eu tivesse que montar uma festa ou uma casa pautada no que os jovens escutam hoje. Você vai na playlist Novidades da Semana, toda semana tem umas 100 músicas ali. Estou inventando um número, que eu não sei quantas que tem na playlist. Mas é top 100, é. É, 100 músicas. Aí, no dia seguinte, na semana seguinte, tem mais 100. A gente não consegue acompanhar. Então, isso é uma briga perdida. A mesma briga perdida é do jovem. O jovem hoje está destribalizado, né? Sua palavra nem existe, é isso. Mas o cara que vai no sertanejo... Agora existe. O cara que vai no sertanejo, ele vai no funk, ele vai no pagode, ele vai no rock, ele vai na música eletrônica, ele vira à noite, mas ele também dorme cedo e vai no Netflix. Ele gosta de sair para jantar no lugar caro, mas ele vai no boteco de estufa também. O que eu quero dizer com isso? Que se eu seguir isso, eu estou ferrado. É uma corrida que eu não vou conseguir acompanhar. Então, o que o major preferiu fazer? E eu aprendi isso com os meus sócios. Você tem aqui uma identidade, você tem o seu DNA. E tem mesmo. E você vai enfrentar tempestades, amigo. Você vai enfrentar tempestades. Não ceda para as tempestades. Vou dar um exemplo banal aqui. Funk, né, gente? Eu acompanhei o funk crescente lá da época de Cidinho e Doca, Furacão 2000, quando surgiu, que as pessoas nem gostavam de colocar isso na televisão. Onde falar palavrão nas músicas era proibido. Hoje em dia as músicas têm palavrão até nos títulos delas, enfim. O nome do cara é um palavrão. Então, assim, o funk sempre foi uma briga ali que, tipo, cara, você tem que fazer uma noite com mais funk. Eu nunca sei disso. Eu acho que o funk virou uma música, quase uma música popular brasileira. De fato, ele faz parte das nossas playlists. Mas você não precisa fazer uma noite só de funk. Como, por exemplo, o Major é uma casa que banda, eu brinco, pô, falo, não, velho, porque quando toca o funk, quando toca o eletrônico, a galera anima mais. Falei, cara, mas sabe qual é o meu maior artista aqui no Major? Claro, são os clientes, mas a banda. Cara, eu sou uma casa de música orgânica. Eu sou uma casa que eu quero que as pessoas cantem com a banda. E pra ter banda tem que ter identidade, porque não existe banda de funk. Sua banda, ela é cover de Art to Monkey. Sua banda, ela é cover de Skunk. Ela toca Night Roots, ela toca... E aí foi que eu, Marreco, eu tô ali responsável. Eu sou o guardião da identidade do Major. Então, hoje, como sócio, como sócio que tá à frente da operação, eu tenho lá minha equipe que bola toda a estratégia, que bola todas as festas, mas sempre passa por mim pro seu guardião. Então, se eu chego lá um dia à noite, vejo que o Peroni tá lá de meia-noite às duas e meia dançando funk, eu falo, tá errado. Aí ele vai falar, tô amando, Marreco. Eu falo, mas tá errado. Não pode ter duas horas e meia de uma noite que tem seis horas de funk. Duas horas e meia de funk de uma noite de seis horas de duração. Então, assim, é esse tipo de trabalho que a gente tenta fazer. Ao invés de eu correr atrás, eu trato a minha identidade como algo principal, tento melhorar a experiência do cliente e tento educar o cliente pra que ele entenda que o que eu faço é legal também. Vou te fazer uma pergunta, tipo assim, que até pode ser até uma polêmicazinha. É que eu que tô no... Conheço muita gente aqui de Belo Horizonte e eu já ouvi pessoas falando de diversas casas de show. E eu já percebi que a Majora é o seguinte, ou a pessoa ama ou a pessoa odeia. Entendeu? E eu acho que isso é um ponto positivo. Porque sai dessa linha que você falou, do tipo, eu não quero abraçar o mundo, eu não quero tentar ser tudo, entendeu? Tipo, eu vou tentar seguir a minha identidade, quem gostou ficou, quem não gostou, tchau. E quem sabe um dia você volte pra cá. E sendo bem sincero, BH tem muitas casas maravilhosas, gente. Tá tudo bem você não amar a minha. Tá tudo bem, normal. Lógico, né, gente? Respeitando, né? Você não precisa ser um hater do lugar, você não vai lá, né? Mas a gente trabalha o que a gente acredita ser o melhor pro cliente uma noite democrática e eclética. A gente tenta abraçar uma galera legal de uma faixa etária, de uma classe social, de um certo segmento ali de bairro, de faculdades, enfim. Se o cara não gosta, tá tudo bem. Existe um negócio, né, gente? Vocês sabem isso pra caramba também. É o famoso cliente ruim. O que é o cliente ruim? É o que não vale a pena você insistir nele. É aquele cara que saiu da sua boate reclamando, falando que tava quente, que tava caro e que a música tava ruim. Aí você insiste pra ele voltar, você dá um off, você dá um consumo, me dá uma chance. Não vai adiantar. Ele vai continuar falando que a sua boate é quente, ela é ruim e a bebida é cara. Eu falo isso muito com a nossa equipe lá. Cliente ruim, deixa embora. Sabe por quê? Porque o cliente ruim, ele contamina. Sim, é igual o seguidor ruim. Exato. É a mesma coisa. É o seguidor que enche o nosso, a gente passa... Pô, se tem uma pessoa que entende de haters, somos nozes. Nozes. Sempre tem. A gente fala, a gente tá num nicho. Vocês são tão fofinhos, vocês têm haters. Cara, mas a gente é muito nichado. E aí a gente fala, às vezes a gente defende uma opinião ali, que, sei lá, a gente defende muito o trabalho. Aí vem uma pessoa e fala assim, ah, mas é fácil você falar que todo mundo tem que trabalhar, sendo que você nasceu numa família classe média alta. Aí começa a encher o raio do saque e essa pessoa fica lá, fica lá, fica lá. E também tem o cliente insuportável. Eu vendo meus produtos, eu vendo meus produtos, eu tenho lá meu treinamento, eu tenho minha... Aí eu postei o treinamento, aí o cara começa... Aí ele tira uma dúvida. Beleza. Aí foi lá, duas horas depois, ele falou outra coisa. Depois mais outra coisa. E aí ele começa a perguntar demais uma exigência que não estava de acordo na hora que eu vendi. Entendeu? E aí a gente reembolsa mesmo. Fala, irmão, pô, obrigado aí. Cara, estamos juntos, mas não está sendo legal ter você aqui, não. Fica mais barato para mim dar o dinheiro de volta do que ficar lidando com esse cara que acha que só porque ele comprou um treinamento ele tem agora 100% de acesso ao Pnone. Entendeu? Não dá, velho. Tem uma consultoria. É, uma consultoria. Não tem como. Tem uns caras que são assim, ainda reclamam se eu não der a atenção que ele precisa, que ele deseja, na verdade. E volta a dizer, velho, é exatamente isso. Cliente ruim tem que deixar e deixar claro que os donos das casas noturnas de BH são muito próximos. Então, eu, quando vejo uma outra casa sólida aqui na cidade, vou citar algumas aqui que são grandes amigos, Chalezinho, Jack, A Obra, enfim, Paco. Cara, quando eu vejo essa galera bombando e eu também estou bombando, eu fico feliz para caramba porque a noite de Belo Horizonte ela merece ser viva e tem música, e tem tipo de noite, e tem preço, e tem região para todo mundo. assim, eu acho que a gente até é pequeno nesse sentido, a gente poderia ter mais opções. Assim, não dá para comparar a gente com São Paulo, Rio de Janeiro, obviamente, porque você pega a Zona Sul de São Paulo, tem muito mais gente do que a nossa Zona Sul aqui. Mas, você acha que a pessoa que gosta do Major, eu vou fazer várias perguntas muito pessoais relacionadas a uma, vamos supor que o Major é uma pessoa, vou fazer uma pergunta, do que eu observo. Você acha que a pessoa que gosta muito, que ama o Major, geralmente não gosta do chalézinho e da pessoa que gosta do chalézinho, não gosta do Major? Não, eu não enxergo isso, cara. Eu tenho vários clientes que eles, inclusive fazem, eu tenho promoters que fazem festa no chalézinho e no Major, eu tenho promoters que vão no Major, mas vão também numa balada de pagode, num bairro distante, eu tenho, enfim, eu acho que são questões de preferência mesmo, vocês têm as preferências suas, eu tenho as minhas, eu tenho o bar que eu gosto mais, o restaurante que eu gosto mais, o que eu gosto menos, mas assim, tá tudo bem, e eu vou em outros lugares que eu não gosto muito, se minha galera tá indo também, então tem aquele bar que minha galera ama e eu não gosto, mas se tá tudo nos amigos, aí não vou também. O que eu não concordo, é o cara que levanta bandeira, pra falar mal, porque ele não gosta, assim, e o que eu te falei, é a questão do respeito ali, eu entendo que você não gosta, por quê? Porque talvez você teve uma experiência ruim, talvez você não goste da música, da banda que eu coloco aqui, tá tudo bem, cara, você não é obrigado a ir, se você for, vai de coração aberto, não tem ninguém te obrigando, eu não pego sua mão e te jogo dentro do major, mas se você vai, saiba o que você vai encontrar, tem gente que vai no major, entra lá e fala, nossa velho, é um saco banda, eu falo, amigo, mas eu tenho banda 365 dias no ano, então, se você sabe que eu tenho banda e acho uma merda, ou chega depois da banda, ou não vem, tá ok, assim, mas, claro né gente, volto a dizer aqui, eu tento fazer o máximo pra agradar um público, e eu falo que, é igual a Coca-Cola ali, que é uma parceira do nosso lá do major, pra mim, os principais ídolos do major, as principais atrações, são os meus clientes, que são os verdadeiros fãs de música, então, esses caras, eu tento transformar eles como meus verdadeiros rockstars ali, então, eu fico preocupado com isso, por isso que nessa major nova, acabei de colocar mais três ar-condicionados, por isso que nessa major nova, acabei de mudar o piso, melhorei o som, aumentei a casa, e tá top lá, então assim, a gente pegou a casa antiga, e reuniu todos esses feedbacks, e trouxemos uma casa que a gente fala que é 2.0, é o major 2.0, assim, é a evolução, a gente não deletou a última, a gente evoluiu da última, assim, sabe? E isso que a gente tá falando também é muito interessante, porque, quando a gente tá pensando justamente nessa longevidade de um negócio, principalmente que é, quando é um negócio local, tipo, casas de festa daqui de BH, que normalmente, são frequentados pelas mesmas pessoas ao longo do ano, você precisa de fato ter esses clientes mais fiéis, que vão ter aquela recorrência ali, porque, por exemplo, você pega algum ponto turístico, você viaja para a Europa, tem um restaurante super turístico, na hora que você chega lá, atendimento é ruim, a comida não tá tão gostosa, super caro, só que você vai lá uma vez na vida e nunca mais vai voltar, e vai ter lá milhões de pessoas voltando todos os meses para frequentar aquele lugar, e você não precisa de fato se preocupar com isso, né? E na hora que você pega um exemplo de um negócio um pouco mais local, que você depende das pessoas daquele lugar, que você não vai ter aquele fluxo de milhões de pessoas novas chegando sempre, você precisa, não precisa ter todos os clientes, você não precisa abraçar todo mundo, mas se você tiver alguns poucos clientes que eles são fiéis e voltam sempre, é muito mais interessante para você, né? E é por isso que a gente tem esse slogan, nossa segunda casa, porque o Major é para ser o ambiente mais confortável, mais próximo da sua casa. Eu tenho cliente lá que chega, antes da casa abrir, senta no escritório com a gente, aí come um hambúrguer lá no Drude's, aí fala, ó gente, eu vou ficar só um pouquinho aqui hoje, eu falo, não, velho, então a primeira cerveja é por minha conta, velho, vamos ficar aqui, vamos trocar uma ideia. E assim, tem até uma história muito legal de pandemia, se vocês me permitem contar. Claro. O Major, por que ele é a nossa segunda casa? Porque essa liberdade que eu dou para os clientes, eu às vezes até perco a mão, porque eu dou liberdade demais, mas na pandemia aconteceu uma história muito triste, assim, eu tinha um cliente que ia toda quarta-feira sozinho, toda quarta-feira, a gente abria as quartas-feiras antigamente com o Rock anos 80, toda quarta-feira, e aí, velho, eu estava lá toda quarta-feira, eu via esse cliente e falava, cara, esse cara vem sozinho, o que eu fiz? Puxei papo com ele, como é que você chama? Olha, fulano, quantos anos você tem, o que você faz? Prazer, eu sou proprietário da casa, vamos tomar uma aqui comigo, vamos tomar uma cachaça comigo e tal. Papo, papo, veio o cara, ficou um amigo, virou um amigo de noite ali, né? Veio pandemia, eu recebi uma ligação da mãe desse menino, falando que ele tinha suicidado, né? Que isso, cara? E aí, eu falei, cara, mas como assim, o que aconteceu? Ela falou, olha, a única válvula de escape que meu filho tinha, era ir no Major, porque ele nunca tinha, ele não tinha amigos nenhum, e no Major ele tinha sempre alguém pra conversar. O Major fechou por causa da pandemia, ficamos 18 meses fechados, a pessoa deve ter entrado em parafuso, né? Pulou da varanda do prédio. Que isso. E aí eu fico pensando, olha só, olha só o impacto, não sei se é social ali, mas a responsabilidade que a gente tem também, sabe? Então, diversas pessoas, eu tenho uma funcionária lá hoje no Major, que eu conheci, ela trabalhava numa academia, e ela sumiu dessa academia. E aí eu perguntei para o chefe dela na época, cadê a fulana? Falou, ela está mal, ela está internada, parece que ela está com um grau de depressão muito alto, assim, parece que a família internou e tal. Eu fiz questão de ligar para a filha dela, chamei ela para trabalhar no Major, hoje ela fala que a música mudou a vida dela, ela trabalha lá no Major todos os dias, dançando, se divertindo, rindo, ela fala, olha, você vê isso aqui, mudou minha vida, assim, eu estava trancada, mal, triste, e aí eu venho aqui, trabalho, os clientes brincam comigo, danço, canto, então assim, é esse tipo de responsabilidade que a gente tem também, sabe? Muitas vezes você menos espera, né? Não, e pandemia foi um negócio de louco para mim, porque a gente martelando a gente, jogando pedra na gente, falei, gente, você sabe em quantos empregos, sabe quantas pessoas dependem do nosso negócio? Parece que tinha um tanto de gente torcendo para o nosso negócio se ferrar, sabe? Então eu falei, gente, sabe quantas pessoas botam comida na mesa por causa disso? Enfim, entrei nesse assunto, nem era para entrar nesse assunto, mas só de... Não, aqui você tem a liberdade, falando em liberdade, eu gosto, só um parênteses, achei muito emocionante essa história que você contou agora do menino, né? Eu gosto muito da Major, porque sempre que eu fui lá, eu sempre tive uma liberdade que eu não tenho em outras baladas. As outras baladas, elas me fazem ser uma... que eu não sou, entendeu? Então a Major, ela me traz uma certa liberdade para eu ser o cara animado que eu sou, o cara que canta, o cara que pula, o cara que dança todo errado, entendeu? O cara que, pô, tem a liberdade de chegar para trocar uma ideia com a mina. E... inclusive, quando eu fui na última vez lá na... Foi aquela que a gente estava junto? No Major. Que é? Você veio depois que você tomou depois. Você me apresentou uns 15 tipos de bebida diferentes que você estava levando para lá, e chegou, pô, irmão, toma aí e tal, e você nem me conhecia, mas eu era amigo dos seus amigos. Então, tipo, eu acho que toda essa questão de liberdade que você tem lá dentro, por isso que torna uma casa tão especial mesmo. Eu gosto muito da Major. Sempre que eu... Eu estou num projeto aí de, né, dar uma reduzida em festa e tal, por questões mais de saúde mental e tal. Fica fininho para o verão, né? Fala a verdade. Não, mas é porque, cara, eu sempre fui um cara, até te pergunto isso, eu sempre fui um cara que eu me cobrei muito por ir por festa, mano, é nada a ver. Tipo assim, eu sempre me cobrei muito por estar indo demais em festa. E sendo que eu ia só no final de semana, para curtir com meus brothers. Mas minha ressaca era muito fodida, e parecia que a festa durava uns 5 dias na semana. Porque eu chegava em casa destruído, e dormia e tal, tal, tal. E eu sou um cara que tem uma própria empresa, eu preciso ter essa disciplina. E aí eu encaixo a pergunta. Como ter, você que é um cara que, você não é igual o Bifão, por exemplo, que ele não bebe na hora que ele está lá no trabalho. Ah, Bifão é um querido. Você consegue dividir bem as coisas, você consegue ter o equilíbrio, que é o equilíbrio necessário. Como? Cara, vamos lá. É legal essa pergunta, e é importante, assim, e eu tenho enxergado essa nova geração muito preocupada com esse conceito de wellness, talvez, de bem-estar, de saúde, que é o que a minha geração, e a pra trás da minha, os hoje caras que têm 40 anos, eles não se preocupavam, assim, sabe? Lógico, né, gente? A gente sabe que a galera bebe bem, a gente sabe que a galera vira à noite, vai em after, tem uns mais doidos aí que fazem uso de coisas inapropriadas. Torpecentes. Enfim, mas eu acho que diminuiu muito, assim, sabe? Mas sobre a sua pergunta, eu enxergo a noite como um trabalho, e eu enxergo que as conexões que a gente faz na noite são conexões que, se bem cuidadas, se bem tratadas, elas vão te levar para algum lugar. E eu enxergo que à noite você pode fazer qualquer tipo de conexão, você pode conhecer uma mulher, que pode ser o amor da sua vida, que você pode casar e ter filhos, que rola muito, ou você pode conhecer o Penoni, que você foi convidado para um podcast dele, daqui vão surgir uns insights, que amanhã eu vou ligar para ele e falar, e, cara, tive uma ideia aqui, saca só. Então, assim, eu acredito que... Quer casar comigo? A noite, ela tem um poder, ela tem uma força, só que você tem que saber lidar com essa força, porque é uma força que ela tem uma força do bem, mas, ao mesmo tempo, tem uma força muito tentadora te puxando, que é da bebida alcoólica, da música alta, da paquera, enfim. Como que eu sempre consegui... Equilibrar essas coisas. Equilibrar. Eu não conseguia, né? Quando eu era jovem. Quando eu era jovem. Como que eu consegui? Eu não conseguia. Eu não conseguia. Ponto final. Now the worst. Como que eu consegui, eu não consegui? Não, eu estou brincando. Mas, quando eu era jovem, eu não conseguia. Eu me permiti, né? Para caramba. Mas, hoje, depois de várias noites de PT e várias merdas feitas na madrugada, hoje, eu entro na noite com uma outra ótica, que é bom e ruim, tá? Minha namorada fala isso comigo. Ela fala, você não curte a noite. Porque, como hoje eu trato 100% como trabalho, como eu aprendi a lidar, eu chego na noite, eu sempre estou... As pessoas que me conhecem acham que eu estou tenso, sabe? Mas não é que eu estou tenso, eu estou observador. Então, quando eu estou lá no Major, às vezes o Penoni está aqui falando comigo, às vezes o estúdio está aqui falando comigo e tal, e eu estou olhando para o meu técnico de som, o que ele está arrumando na caixa, que eu estou já ouvindo que tem um probleminha na caixa de som. Eu já estou vendo que tem um cliente ali, que foi o cliente que, semana passada, reclamou e falou que não foi legal a casa. Eu já estou vendo a experiência dele ali. Então, assim, eu deixo a minha anteninha ligada. E quando eu vou em outros lugares, eu fui recentemente na estreia de um bar aí esses dias, na verdade, quando esse programa foi no ar, eu fui em três estreias. Eu chego lá, o povo quer beber, abraçar, tirar foto, filmar o lugar e tal. Eu estou vendo como é que o cara sai para servir a comida, qual o caminho que ele faz, como é que o cara serve drink para 400 pessoas ao mesmo tempo. Então, acaba que eu mudei um pouco o meu olhar. E a pandemia, e aí o lado bom da pandemia, a gente tem que sempre enxergar as coisas boas que a vida vem para ensinar. Eu voltei, eu sempre tive hábitos fitness muito bons, mas eu voltei mais pesado. Sempre malhei, sempre joguei futebol, futebol e tal. Eu peguei mais pesado. E aí que eu decidi realmente, eu tomei essa decisão que sim, agora é 100% do meu trabalho, que a farra eu vou deixar de lado. E entrei nesse flow que você está também. De segurar mais a onda na night, vai para a night para trabalhar. Mas é difícil mesmo, esse equilíbrio é complicado. É, porque é uma tentação muito forte, né, cara? Forte. E quando a gente é jovem, velho, é difícil demais. Hoje eu estou velho, eu estou cansado, né, gente? Mas eu comecei nas raves lá, igual eu contei, com 14 anos, com 16 eu estava no universo paralelo, ficando 10 dias acampado para atingir num sol de 40 graus. É, tenso. Então, assim, eu conheci o Alok, o Alok tinha 8 anos, era ele e o Basca, eu virei amigo do pai deles, do Juarez, eu tive 14 anos. Então, assim, é uma coisa muito louca, assim, sabe? Então, hoje eu estou mais cansado, desacelerei, estou com outro olhar, olhar para novos negócios, assim, então, eu acho que hoje eu estou maduro o suficiente para o Major crescer cada vez mais no ecossistema que a gente está criando, assim, sabe? É mais ou menos por aí. Esse insight que você falou é muito interessante, isso vale até para a gente como produtor de conteúdo também, que você tem uma visão não de consumidor. Você não está lá preocupado em quem que é o DJ, então, o que seus amigos estão fazendo, você está lá curtindo. Não, você está pensando no que está acontecendo e olhando o que ninguém está olhando muitas vezes. E aí, a gente, por exemplo, quando a gente começa a produzir conteúdo, se eu vou assistir algum vídeo no YouTube, eu não estou preocupado só no conteúdo e só em aproveitar aquele conteúdo. Eu quero pensar também qual é o roteiro que aquele cara está desenvolvendo, qual foi a estratégia que ele usou para me atrair, como foi a edição e tudo mais. Então, às vezes, um amigo meu me mandou um vídeo recentemente, foi aquele que eu te mandei, que a gente até comentou da edição e tudo mais. Ele mandou o vídeo porque o conteúdo do vídeo era muito interessante. Eu gostei do conteúdo, mas também da forma como ele conduziu o conteúdo e da edição. Mandei o vídeo para o Penone e a primeira coisa que ele comentou foi da edição que o cara fez. Então, foi uma inspiração para a gente. Ou seja, a gente tem essa visão não só de consumidor, mas também de produtor e o que você pode melhorar a cada dia também. E é muito doido, porque eu fiquei um tempo sem sair. Aquela coisa, quando você namora, você desanima mais fácil de sair. E aí, eu cheguei outro dia e falei, caralho, eu estou meio sumido da noite BH. E comecei a sair. Fiquei, sei lá, dois meses saindo três vezes por semana, quatro vezes por semana em vários lugares diferentes. Cara, daqueles três meses surgiram várias coisas dali. Surgiu um projeto de um bar novo que a gente está para abrir. Surgiu um promoter que queria fazer festa no Major que eu tinha esquecido que esse menino existia. Então, assim, são coisas que vão pintando, mas você precisa estar disposto de coração aberto para se conectar. E a noite é um lugar muito legal para se conectar para isso, sabe? E, cara, por que bebida na balada é caro? Mais do que normal. Essa é uma dúvida que muita gente tem. Cara, vou te falar, vocês são bons de números de negócios, montar um negócio igual uma boate é caro para um caralho. Primeiro, essa comparação de no supermercado a Heineken é 7, aqui é 15. Não existe isso, porque ali eu tenho tantos funcionários trabalhando, eu tenho um aluguel alto. Ninguém vai tomar cerveja dentro do supermercado, no preço da bebida tem a experiência também, não é? Não, pois é, exatamente isso, a gente não chega naquele valor cuspido, eu não viro e falo assim, eu vou cobrar isso aqui porque é isso aqui, porque hoje, por exemplo, técnico de som é um funcionário muito caro, hoje atendente de bar, fora o tanto de imposto que não tem envolvido nisso, é uma série de problemas, e lembrando que a boate não bomba todo dia, então às vezes você também tem que ter esse fluxo de caixa e é bem feito, porque se você ficar trabalhando com uma margenzinha apertada, se dois, três dias você não bomba, sua boate fecha em um mês, então você tem que trabalhar uma gordura ali do tipo, cara, hoje eu cobro a Heineken disso, mas se eu ficar uma semana sem bombar, se eu ficar duas semanas, está tudo bem, assim, ou seja, é um valor que eu cobro para pagar minhas contas, vou te falar que se você analisar a margem de boate é coisa de 12%, 10%, sabe? Então isso não é muito não, velho, então, e as bebidas estão vindo cada vez mais socando a nossa barriga e chutando a gente, velho, então a Heineken, você que compra hoje no supermercado, você e todas as outras bebidas, estou usando a Heineken como um exemplo, calma, vai ficar mais caro, então assim, calma, calma, fica tranquilinho, você vai gastar mais, a inflação está chegando também, então o negócio é estocar bebidas. Por exemplo, cerveja, o grande problema é a tal da garrafa de vidro, inclusive é uma tendência global, cerveja acabar com garrafa de vidro, isso é tudo latinha, tudo latinha. Porque é mais caro? É, porque reciclar vidro é mais difícil, porque é alumínio, então hoje, eu dou mais ou menos dois anos para o Brasil inteiro só ter latinha de cerveja. Ah, mas é impossível, isso é uma cultura, de fato, todo mundo gosta daquela cerveja branquinha, gelada, chegando à sua mesa, você tomando o copo Lagoinha, dá dois, três anos aí, acabou isso, gente, é todo mundo com a sua latinha, em busca do mundo melhor, em busca do mundo melhor. E ainda sobre essa questão de planejamento financeiro, não sei como é o caso lá de vocês, mas já vi muita gente falando que quando está planejando um evento, por exemplo, a venda de ingressos, 80, 90% da venda dos ingressos acontece um, dois dias antes da festa de fato acontecer. E aí, pensando nisso, como você faz o planejamento para, de fato, você ter aquele fluxo de caixa que você precisa montar toda a estrutura sem saber se vai dar certo ou não, para no dia você descobrir se vai dar certo ou não? Cara, você matou aí, você fez a pergunta de milhões, assim, não tem como, assim, cara, é uma roleta da sorte. Quando você lança um evento, você lança um evento para o mundo, eu brinco assim como você joga o evento no mundo, bota a mão para o céu e fala, Deus, me ajuda a bombar esse evento. Ó, acho que a gente tem todo um trabalho por trás para a gente minimizar o fiasco. mas, cara, não tem como, assim, pode ser um evento, a gente fez eventos lindos na casa que deram 100 pessoas, eu fiz eventos horrorosos que deram sold out. Como que faz isso? Não faz, velho. Hoje eu tenho uma equipe fixa reduzida e eu tenho uma equipe de freelancers e prestadores de serviço que eu ativo 24 horas antes. São pessoas de confiança que eu contrato ali minutos ou horas antes. Você sabe que você pode confiar, se chamou, o cara vai aparecer. Só que a gente já tem ali mais ou menos um estudo, não é um estudo que a gente não ficou ali traçando, mas a gente já sabe que se vendeu tantos até tal dia, grandes chances são sold out, assim. Então, a Major cabe ali 488 pessoas. Se até quarta-feira eu vendi 50% disso, eu tenho certeza que é sold out. E, cara, tipo, você falou, ah, eu vendi sold out em eventos que foram eventos horrorosos. É horroroso no seu olhar ou porque realmente o evento não foi bom? É quando eu falo horroroso, não é porque a banda era ruim de geral, não é nada disso. É porque tem evento que a gente faz meio cuspido. Vou dar um exemplo. Tem um grande festival na cidade. Um festival gigante, Mineirão, só as bandas pica e tal. É muito difícil eu fazer um evento nesse dia. Primeiro, todas as bandas estão no festival para curtir. Todos os DJs estão no festival para curtir. Todos os promoters estão no festival para curtir. O que eu tenho que fazer? As peças que eu tenho. Gente, quem não está nesse festival, quem não vai nesse festival, vamos montar uma festa ali? Então, uma festa que ela já se encaixa meio errada ali. São pessoas que não se conhecem, são bandas que não estão acostumadas a tocar, são DJs que não tocam sempre na casa. E aí você junta e tenta fazer com que isso dê certo. E muitas vezes isso vira um fiasco. Tem grande chance de ser um fiasco. Mas às vezes dá. Às vezes dá muito certo. Quando eu falo horrorosa, gente, não é porque a noite para o cliente foi horrorosa. Pelo contrário, para o cliente foi lido. É horroroso para a gente backstage, a gente vendo a montagem. Mas a minha pergunta que eu queria encaixar era justamente em relação a isso. Porque às vezes a gente fica muito usando o nosso ponto de vista, nós somos produtores, o nosso ponto de vista para julgar algo que é nosso, que a gente passa por todas as etapas de produção. E vai ser impossível a gente literalmente viver a mesma experiência que o cliente. Então, quando eu faço um vídeo, eu tenho a ideia, então já estou ali maquinando a ideia na minha cabeça. o filme do vídeo já passa umas 10 vezes aqui na minha cabeça. Eu vou montando o vídeo, faço o roteiro, gravo, edito, posto. Eu já tive, no mínimo, cinco contatos diferentes antes do vídeo ser postado. Então, quando eu vejo o resultado final, não necessariamente vai ser algo que eu vou olhar e vou falar assim, meu Deus, que coisa top. Às vezes eu já estou enjoado daquilo ali, porque eu estou há uma semana elaborando, criando. Como que você consegue dividir essa visão para isso também não te atrapalhar? Porque se você leva isso muito em conta, do tipo, eu só vou fazer aquilo que eu acho que é bom, você acaba caindo num buraco de minhoca ali que você vai procrastinar para caramba e vai reduzir a sua produtividade. Lá no Major, eu tenho uma equipe maravilhosa lá por trás. É engraçado, porque, falando isso que você falou, mas também voltando no que eu falei, quando dá, por exemplo, a gente estava em outubro. Primeiro de outubro, eu já sabia qual data desse edifício em novembro. Então, ao invés de eu procrastinar ou então enxergar a dificuldade de ceder ou fazer o que for mais fácil, eu sento com a minha equipe e a minha equipe eu tenho lá. Minha gerente, eu tenho meu chefe de marketing, eu tenho meus cinco, seis promoters que estão mais ativos, porque eu tenho hoje 35 promoters, cinco, seis mais ativos. Eu tenho equipe que trabalha de dia na casa, eu tenho uma estagiária, uma manutenção, um estoquista. Eu sento com todo mundo e falo, galera, vamos pensar aqui. Nós temos um dia tal difícil. Eles falam, calma, Marreco, falta um mês e meio para esse dia. Como é que você sabe que é difícil? Eu já sei que é difícil porque dois dias depois que tem estreia do Jogo do Brasil as pessoas vão guardar dinheiro para a estreia. Eu já sei que nesse dia aqui a boate desse dia vai dar off. Vai dar off e a gente não vai dar off. Então, o cara vai perguntar, eu vou nessa boate que é off ou vou no Major que é 50 reais para entrar? Então, já vão pensar aqui em todos os cenários. E ali eu já desenho com eles todos os cenários e a gente vai acompanhando e vendo como que a gente vai chegar lá. E aí, uma semana antes que eu falo que é o time decisivo. Uma semana antes a gente sabe qual que é o cenário que está encaixado ali. Se é o fudeu, se é o está tudo bem ou se é está tranquilo, está soldado, foda-se o resto, sacou? Então, uma semana antes. Então, a sexta anterior de uma sexta, eu sei se vai dar merda. Já sei. Só que aí a gente tem todo um plano de ação. Então, respondendo, eu acho que ter uma equipe que respire o negócio como a nossa lá e tenha essa visão, eu acho que faz com que o negócio fluir. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, estava pensando mesmo que você ia responder, porque eu faço assim, eu não deixo toda a tomada de decisão centralizada apenas na minha mão. Eu deixo, eu tenho uma pessoa de confiança ali que ele também pode tomar decisão, que inclusive fiz isso hoje. Estou desenvolvendo lá uma cópia para uma página e aí ele falou assim, eu vou fazer a cópia, que é o Leandro que trabalha comigo, vou fazer a cópia, você lê e me fala se está bom. Eu tenho tanta confiança nele que eu fingi que eu tinha, eu falei para ele que eu tinha feito a leitura lá e tal, eu falei, ah, está bom, não li, confiei nele. Por quê? Porque às vezes, cara, eu posso ler lá e tirar uma coisa que às vezes ia ser o diferencial, entendeu? Óbvio, depois que o negócio estiver feito, eu vou dar uma passada de olho, mas depois de feito, aí já é outro score, aí é mais difícil de você mudar, entendeu? E na boate, assim, é engraçado, porque às vezes um dia antes chega lá minha equipe lá tremendo, desesperada, a galera que tem menos experiência, fala assim, marreco, velho, a festa amanhã não vendemos nada, fodeu, fodeu. Falo, gente, não preocupa mais com a festa de amanhã. Vamos preocupar com a semana que vem, porque de amanhã a gente ficou 15 dias aqui pensando nela, trabalhando. Agora nós vamos ficar chorando, leite derramado de amanhã. Todo qualquer tipo de ação que você fizer para o amanhã vai ser desespero. Então não vamos pensar no amanhã, não, vamos evitar que a próxima semana seja tão fiasso quanto vai ser o amanhã. Então, velho, eu tiro o meu time, todo mundo tem isso, amanhã não vai bombar, amanhã não vai bombar. Falo, esquece o amanhã, gente, amanhã nós já fizemos tudo que a gente pode fazer. É igual aquele negócio, o time de futebol treinou o mês inteiro, aí chegou no dia do jogo e eles estão errando tudo. Vai adiantar o treinador ficar lá na beira do campo falando, ô Cebu, corta para a esquerda, corta para a esquerda. Cara, treinou o mês, chegou lá na hora do vamos ver, não está dando certo. Entrega para Deus, o 7x1 do Brasil, foi isso, entrega para Deus. Você é uma fota, já escalei errado mesmo, botei o Bernard, botei o Dante na zaga, entrega para Deus, entrega para Deus e vai. É isso. E quais são, assim, alguns dos principais desafios, além dos que a gente já comentou, mas de trabalhar na noite, né? Porque você está mexendo com bêbado, às vezes tem um custo que é um pouco mais alto também, por ser o horário noturno. Como você enxerga todo esse cenário? É, noite é uma bomba relógio, né? Que você está falando de bêbado, música alta, aglomeração de pessoas, vizinhança, enfim, é um combo ali. Um lugar todo fechado. É, então, assim, a gente tem algumas etapas que a gente tem que cumprir para que tudo dê certo. Então, a primeira coisa é a relação com prefeitura e corpo de bombeiros. O Major hoje tem uma equipe toda treinada e certificada, a gente tem que tirar toda a documentação do corpo de bombeiros, só para vocês entenderem, isso é um parto, gente. Quando eu falo assim, parece fácil, mas é quase um ano para tirar a documentação e tal, é muito complexo. E tem que renovar de quanto tempo? De cinco, cinco anos. É, prefeitura, a mesma coisa. Aí, depois que você fez essa parte burocrática, vamos lá, agora eu tenho vizinhança. Lá no Major, a gente tem uma política de que todo vizinho, ele é super, super mesmo. Até o cara babaca, ele é super bem-vindo para frequentar a casa e para ter um diálogo aberto com a gente. Como assim? Duas horas da manhã, o cara está incomodado com alguma coisa que aconteceu na porta ou na casa, nosso telefone fica 24 horas para esse cara. Esses vizinhos, a gente tem um canal 24 horas. Graças a Deus, hoje a gente não precisa disso, tem fluído muito bem e tal. Já precisamos algumas vezes na casa antiga. Mas o que a gente tenta tratar é a política da boa vizinhança. Então, assim, como que eu posso diminuir os impactos com as pessoas ao meu redor? Aí, entrando para dentro da casa, você está lidando com jovens ou não, que sabem ou não beber, que conseguem, que exageram ou não e que você tem que ter paciência. Então, nós temos uma equipe, a gente chama de brigada lá na nossa equipe, nós temos uma brigada toda treinada para engolir sapo. Ah, Maicon, mas você vai treinar o cara para engolir sapo? Vou. Porque lembra que você está trabalhando e ele está curtindo. Lembra que você está ali pela sua obrigação, é o seu trabalho, a pessoa está ali por diversão. Lembra que a bebida alcoólica faz a pessoa sair ali do eixo ali dela, do normal. E amanhã, provavelmente, ela vai voltar à normalidade e vai repensar. Então, lá no Major, a gente tem a casa 360 equipada de câmeras. Então, todo o problema, eu trato nem como sim, nem como não, eu trato como vamos apurar e a gente apura tudo lá. Tudo, assim, tudo. Se um cliente quiser, se for um problema mais sério, eu tenho câmera na casa inteira, o cliente pode ir no nosso escritório, a gente olha todas as câmeras, ele fala, ah, aconteceu tal coisa comigo, a 1h32. Vem cá, onde você estava, a 1h32? Acho que eu estava ali, olhando. Beleza, a gente abre as câmeras, a gente tem três televisões lá com as câmeras, a gente abre, apura tudo. Então, a gente tenta manter esse diálogo muito aberto e sem nunca tomar uma decisão precipitada, assim. Mas, noite é uma bomba relógio, você lida com tudo. E já tiveram um milhão de problemas, não só no Major, mas em outras casas. Mas que, graças a Deus, a gente sempre, esse nosso lado gestão de crise, ele é muito bom, assim. Porque, igual eu falei, como a gente mantém esse diálogo muito limpo e aberto, as pessoas sempre têm uma tranquilidade quando há um problema lá se reportarem a nós. Agora, quantas histórias? Isso que eu ia perguntar agora. Vamos sair um pouco do papo técnico agora, vocês já viram aí o Marreco Empreendedor. Agora eu quero saber as histórias. Agora o trash da história. Bom, assim, óbvio que você já deve ter vivido de tudo em mais um pouco, assim. As histórias que você pode contar e as histórias que, infelizmente, vai ficar para o backstage aqui em off. Mas aquela que você sempre conta na roda de brother e que sempre tira muita risada ou que a galera fica, mano, não, não acredito. Cara, tem duas histórias, assim, lembrando rapidinho, engraçado, porque essas histórias eu não costumo contar elas, mas eu lembrei. Inédito. Em primeira mão. Quem viveu essa história, viveu. Teve uma noite, estava uma noite lotada na casa antiga e os funcionários, os seguranças, principalmente, quando a noite ela termina, eles vão banheiro por banheiro abrindo as portas, né? Para ver se tem alguém lá no banheiro e tal. Normal, conferência normal. A gente vai em todos os cantos da casa para não ver se tem ninguém escondido lá na casa. Aí do lado até o YouTube. Gente, dormi dentro do Major hoje. Enfim. Tá lá. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Dormi dentro de uma boate hoje. Enfim, a gente faz essa conferência. E aí teve um dia, velho, eu estava lá na casa, era na casa antiga, tinha, nessa época, a gente fechava quase cinco horas da manhã, acontecia muita loucura de madrugada. E aí o segurança bateu na porta do banheiro, bateu na porta, aí foi até a mim e falou, Marreco, tem alguém na porta, tem alguém no banheiro, não quer sair. Falei, não, velho, deve estar passando mal, vamos ter calma e tal. Aí eu bati, 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 falei, amigão, amigona, sei lá, tá aí, não sei o quê. Ninguém respondeu. Eu falei, é, velho, arromba essa porta. Porque aí chega um horário que não dá pra gente ficar ali toda a vida esperando, né? Falei, arromba essa porta. O cara arrombou a porta, o meu segurança, pão, arrombou a porta. Na hora que abriu a porta, estava um cara de calça riada, sentado na privada, dormindo, todo vomitado. A gente foi acordar, ele falou assim, passa a mão aqui, menino um pouco. Pediu pra ninar ele, ninar. O segurança falou assim, acorda aí, meu filho. Aí ele falou, ouve o irmão, achei que era minha mãe, velho. Me dormiu lá, isso é um caso. Os caras doideiros. Todo vomitado. Me dormiu cagado e vomitado, foi osso esse dia. O segundo caso, tinha na casa antiga, tinha um... Menina. Tinha um... Esses caras, a gente tem grande diferença de tomador de conta de rua, de lavador de carro, pra esses caras trash da rua, que são esses loucos, cracudos aí de madrugada, né? Chegou um cara na porta, chegou pra um cliente e falou assim, me dá 10 reais. Aí o cliente falou assim, te dou 10 reais, se você apostar uma corrida comigo aqui no quarteirão. Aí o cara falou assim, você quer apostar uma corrida comigo no quarteirão? E o quarteirão antigo do major, você saia do major e virava à esquerda, era um morro, aí via, era uma descida e voltava. Aí ele falou, 10 reais, você aposto comigo? Aposto. Velho, do nada do menino chegou na porta e falou, galera, vou apostar uma corrida aqui com o guerreiro. Como é que você chama o guerreiro? Ah, sei lá como. Vou apostar uma corrida com o guerreiro. Saiu a major inteira de dentro do major, ficou na rua como se fosse veloz e furioso. O cara correu, os caras chegaram quase junto, o menino ganhou do mendigo. Aí ele falou assim, cadê meus 10 reais agora? Aí o cara, não tenho. Eu falei, não, vou pagar por ele. Só que esse cara foi doideiro. E o Zizinho na janela, só faltou a música toque drift no fundo. É aquela linha de chegada com a faixa. O cara comemorando, ajoelhou e falou, obrigado, Deus. Eu tenho um vídeo aqui no meu celular, vou ver se eu acho. Eu já batalhei dança com um morador de rua lá na porta do antigo major. Nossa. Já, e tem o vídeo. Coisas, viu, gente? Isso é o bomba relógio, os bêbados, madrugadas, jogos. Eu vou ver se eu acho. Sempre surge em as melhores histórias. E o cara era bom na dança, era até engraçado se ele perdeu dele. Eu não sei, não tinha um júri lá. Teve um cara que foi chutar um outro cara, um amigo, brincadeira de amigo, chutinho na bunda. Foi chutar o menino, chutou o tênis dele, caiu no telhado do major. Aí ele falou, pô, velho, preciso muito do meu tênis, é meu tênis maior caro e tal. Eu falei, ó, amigo, só amanhã agora foi um menino vazando sozinho. Um menino vazando manco, velho. Foi chutar o amigo, tênis meio desamarrado, voou, ficou no telhado. E meu tênis lá pega. Eu falei, não vou pegar esses tênis quatro horas da manhã que nem a pau, velho. Sem chance. Fica aí amanhã. E você como, assim, proprietário da casa, né, já deve ter tido alguns perrengues, assim, que o segurança às vezes falou assim, velho, eu não consigo resolver isso, vai ter que ser você, tá ligado? É, a gente... Tipo, teve o do banheiro, teve o do banheiro, mas deve ter tido alguma outra briga que você teve que, tipo, sei lá, que teve que juntar a casa inteira para separar. Já, já, já. Teve um, assim, né, gente, graças a Deus, essa geração que frequenta o Major e as outras casas noturnas, elas hoje não são, não é uma geração de briga, não, sabe? Então, graças a Deus, a casa vive numa fase muito... É, ficou mais perigoso brigar em balada, né, velho? Todo mundo com o celular na mão e também tem um povo meio maluco aí, né? Então, assim, graças a Deus não tem muita briga. Mas, já aconteceu uma briga uma vez numa festa solidária do Major que doideira, era para arrecadar alimento, velho. Solidária. O cara da banda pulou no público, caiu na porrada com o cara e... Olha, já vi isso, já. Só que, assim, entrou... Foi como se fosse 50 contra 50, assim, mas eu estou falando de 15 anos atrás. Foi uma das brigas mais caóticas que eu presenciei, assim, e foi uma das poucas, assim, eu confesso que o Major... Mas, igual eu falei, a gente... Cara, sabia que... Eu vi poucas vezes briga em balada, tipo assim... Eu não sei se é porque a gente frequenta... Mas o jejum hoje não está tendo, graças a Deus. Gente, levanta a mão para o céu, porque eu peguei uma geração, e o jiu-jitsu e a briga, né? Então, assim, hoje em dia todo mundo faz luta, todo mundo faz um trem desse, mas na época, velho, tinha meia dúzia de brigões em BH. E... Cara, tinha uma briga com essa galera e umas brigas pesadas. Tinha as gangzinhas de BH que os caras marcavam de brigar na balada. Era perigoso, assim. Hoje em dia, graças a Deus, não tem isso. Os problemas são outros, mudaram, não acabaram, mas... Mas, graças a Deus, são bem mais tranquilos, assim. Entendi. Mas, cara, eu, assim, se eu fosse proprietário da balada, assim, eu, do jeito que eu sou hoje, com certeza ia ter um dia que alguém ia falar assim, aí, galera, vai ter que cuidar do dono hoje. Porque eu ia aloprar, velho. Cara, eu já aloprei muito. Hoje em dia eu passo... Já teve aquele dia que você passou vergonha na própria balada? Há várias vezes, gente. Há várias vezes. Tem dia que a Jéssica que trabalha lá comigo, ela me puxa no canto e fala assim, vai embora. Vai embora. É o melhor pra você hoje. Vai embora. Eu falo, que isso, é de boa. Ela, velho, você tá com o martelo batendo no equipamento do DJ, velho. Eu falo, Marreco custa 10 mil reais esse equipamento. Eu falo, ah, que é isso, velho? É isso. E o Marreco fora da balada? O que é? Tipo, você tem outras empresas, você comentou aqui. Chegou o rango? Não, não, ainda não. Ah, não. É porque você ouviu que tava tocando. Se chegou, pode parar. Porque a gente vai receber um rango daqui a pouco, viu, gente? Vai receber uma... Ansiosos por isso, inclusive. Ansiosos, ansiosos. E a gente deu uma pausa aqui, uma mágica. Chegou uma comida mexicana que o nosso amigo Marreco proporcionou do pessoal do... É o Matador, o melhor Tex-Mex de BH e Floripa, grande parceiro aí, mandou esse lanchinho pra gente que tá sacanagem. Os meninos já estão se jogando aí nos natios. Não, olha o tanto de coisinha que vem com o Nat aqui. Isso aqui é loucura. Vou pegar um desse aqui. Não, e olha aqui, gente. Não, peraí. Isso aqui eu vou ter que mostrar. Olha o tamanho desse burrito, galera. Depois a gente vai abrir pra mostrar. Mas isso aqui deve pesar sei lá quantos quilos. Isso aqui é um almoço. Isso aí deve ser um quilinho. São quilinhos, Turt. Você que é... Mano, isso aqui é pesado, tá? Não, é pesado pra caramba. Eu recomendo fortemente também a quesadilha aqui. Isso aqui tem quase um quilo mesmo. Sem exagero. Não, com certeza não. Sem exagero tem quase um quilo aqui. Muito obrigado, Pedro Coutinho. Muito obrigado. Toda a galera aí do El Matador. Eu não tô conseguindo nem falar, velho. É tão bom que tá isso aqui. Isso aqui é o Natos. Natos. Bom também. Mas, Marreco, enquanto a gente come aqui fala pra mim como é que é a sua vida fora da balada. Fora dos negócios de festa, eventos. Os outros negócios, né? Cara, em 2016 a gente fundou a B-Hub que foi um projeto muito legal de educação que a gente meio que criou uma metodologia horizontal que era pra cursos livres. O curso livre era um tema muito novo em BH, no Brasil ainda. Que é o quê? O curso com uma metodologia diferente com professores que não necessariamente são aqueles caras com mestrado, doutorado. Então, eram pessoas com vivências e práticas enriquecedoras que poderiam dividir aquilo ali. A B-Hub foi um sucesso durante o tempo que ela existiu. Hoje ela existe com alguns cursos online. Mas, naquela época, era 100% presencial. A gente atendeu a UNA, o SEBRAE. A gente tinha uma casa gigante no bairro de Santo Antônio com a qual a gente recebeu mais de 5 mil alunos. Enfim, o B-Hub foi um projeto que a gente fala com muito orgulho porque muita gente foi impactada nele. Hoje, o Marreco, além do Major, eu sou embaixador da Jameson, que é um whisky irlandês, que eu acho que todo mundo já deve ter bebido aí. Jameson? Isso, Jameson. Ice Whisky. O que o embaixador faz? Cara, o embaixador tem algumas... Quando a marca quer fazer alguma ação, ela convida os embaixadores para desenhar a ação para a sua galera. Então, por exemplo, a Jameson quer lançar o Jameson Caskmate, que é o feito no barril de Carvalho. Ela chega e fala, Marreco, vou te dar 24 garrafas aqui, faz alguma coisa para a sua galera. Aí, por exemplo, vou fazer um podcast com vocês, vou fazer uma festa para 10 amigos com o Jameson liberado. Então, eu crio umas pequenas ações com uma liberdade que eu tenho para eles. Ah, Jameson, eu não preciso de 24 garrafas, eu preciso de 50 garrafas. Tá bom, toma 50 garrafas. Ah, Jameson, eu preciso de copos de plástico com canuda, eu preciso de bandeirinhas, eu preciso de toalha. E o Major é Jameson? O Major também é Jameson. Só que esse projeto meu de embaixador é meu, o meu CPF, assim. Não tem nada a ver com o Major. Hoje, eu sou Head de Aprendizagem de uma escola também, que se chama Escola Inco, que é uma escola que é do braço da Smartalk. Hoje, a gente atende B2B, a gente atende Danone, Red Bull, putz, uma porrada de cliente aí. E eu estou à frente da parte do B2C. A gente vai lançar uma imersão em São Paulo em maio do ano que vem, vai ser em maio do ano que vem, vai ser num hotel boutique no interior de São Paulo para 50 executivos. A ideia do nosso projeto lá é montar uma imersão, algo muito parecido com o G4, que todo mundo conhece aí, só que para executivos, aquele cara que não é executivo de uma grande empresa ou não é o dono de uma grande empresa. Então, é um cara que já fatura na sua empresa ou que tem um cargo legal, mas que não vai pagar 36 mil numa imersão, vai pagar 10, 12, vai ficar 3, 4 dias com a gente, tendo aula com os maiores nomes do Brasil ali, da parte de gestão, inovação, futurismo, liderança, enfim, comunicação. Então, hoje eu trabalho com essa empresa. E, em breve, a gente deve anunciar aí uma drinqueria nova também, próximo ao Major, um pouquinho mais para o centro da cidade ali. Drinqueria é tipo um bar? É um bar de drinks. Um bar de drinks com assinaturas do mixologista, é um pouquinho mais sofisticado ali a carta. Então, é mais ou menos isso. E de todos esses negócios, em termos de gestão, qual que você acha que é o mais difícil de tocar, de crescer? São vários setores muito diferentes, né? Como que você enxerga essa diferença de todos? Eu acho que o de educação é o mais difícil. Primeiro, porque a gente está falando de um mercado que está muito saturado, vocês trabalham com isso também. Hoje em dia, todo mundo vende curso, todo mundo vende tudo. E tem um cara que vende curso de gestão por R$90,00. E tem um cara que vende curso de gestão por R$32,000. Como que o cliente enxerga essa diferença, né? A maioria do cliente não enxerga essa diferença. Ele vê o cara de R$32,000 e fala, caro. Ele vê o cara de R$90,00 e fala, esse eu vou testar, assistir uma hora e falar, é uma merda. E nunca mais vou fazer o curso lá de gestão. Estou usando gestão como exemplo, mas é para todos os temas, né? Vale para tudo. Então, assim, o mercado de educação está muito saturado e é uma linha muito tênue do que é bom de verdade para o que é uma merda. E o cliente, quando ele entra na merda, ele não vai para o bom de verdade. Ele simplesmente desanima. Então, o negócio de educação, eu acho que é o que me demanda mais energia, mais tempo. Ao mesmo tempo, não é uma empresa que eu sou sócio, eu não sou sócio da empresa. Eu presto serviço para eles. Legal. Então, não está 100% na minha mão. Então, eu também dependo de outras pessoas. Eu estou fazendo parte desse conselho, vamos dizer assim, que está tomando as decisões, mas eu acho que ainda é um mercado meio... Eu acho que daqui a pouco muitas pessoas ruins vão ser desmascaradas e as boas de verdade vão ficar, mas sei lá, é difícil. É, no longo prazo, quem é bom fica e quem é ruim vai ficando para trás naturalmente. Eu acho que é ter uma cara ali bem representada, uma pessoa que é autoridade no mercado e que realmente entende do que fala. Por isso que eu fico tranquilo quando eu olho para o meu mercado no futuro, porque eu me garanto muito no que eu faço. Eu sou um cara que eu sei realmente ensinar e o conteúdo que eu entrego realmente faz a diferença. porque, pô, o grande... Eu quero fazer seu curso, Penoni. Vou entrar lá, eu vi lá que você anunciou lá, eu quero fazer. Já que você me deu o mexicano, eu vou te dar ele de presente. Oh, que maravilhoso. Obrigado, amigo. Ótima permuta essa. Obrigado, Pedro Contini. Agora me dá 25 off na Majora. Está fácil, está fácil. Está fácil. E, cara, e na sua vida pessoal, como é que é a sua rotina? Você falou que faz atividade física, que você namora. Dá para guiar tudo isso? A galera mistifica muito o empreendedorismo falando que ou você empreende ou você tem vida social. E você tem várias vertentes. Como é que funciona isso? Cara, eu adoro esporte. Eu jogo futebol, jogo futebol, corro, malho. E eu tenho uma obrigação. Antes de eu começar a trabalhar, eu tenho que fazer alguns dos esportes. Se eu faço dois no dia, é top. Mas, então, eu acordo e falo assim, cara, eu posso ter 300 WhatsApps aqui. Se eu não sair para correr ou se eu não sair para malhar, eu não abro o meu WhatsApp. Dá para coisa besta, né? Meu grupo do galo, meu namorado, coisa assim, né? Uma vez eu fiz ele gravar antes de treinar, porque eu falei, mano, faz um vídeo de você acordando e tal, mas o cara ficou puto comigo. Ele falou assim, velho, eu só quero levantar e treinar depois que eu treinar que eu fico ativo. Só que, assim, eu sou tão ansioso que eu tenho que treinar muito cedo. Porque se eu começar a treinar ali 10, 11 da manhã, eu começo a não treinar direito. Eu também. Então, eu acordo mais ou menos 6 da manhã. 6 horas eu estou na academia. 7 horas da manhã eu já estou na academia. Então, assim, eu estou correndo. Até no final de semana? Não, no final de semana eu vou umas 8 e meia. No final de semana eu me permito um pouquinho mais. Mas eu tenho que malhar, porque em 9 e meia eu já quero estar no major no escritório, já quero estar trabalhando, assim, porque senão eu não dou conta também. A minha ansiedade me consome, assim, nesse sentido. E eu namoro uma menina que, pô, a cabeça é muito aberta, é muito tranquila, me dá toda a liberdade para eu fazer minhas coisas. Frequenta a major também? Frequenta a major, trabalha com eventos também. Legal, legal. Pô, isso é da hora, né, cara? Você achar uma mina que, tipo assim, faz uma parada que, tipo assim, um ajuda o outro. Ah, demais. Você pega uma menina que faz o contrário do que você faz e tem os valores contrários. Eu não acho que os opostos se atraem, eu acho que você é o maior feito. Você é o maior marketing, né? Você tem que pegar uma pessoa igual você mesmo, velho. Lógico, né, gente? Não precisa pegar uma pessoa que, se é bagunceira, ela é bagunceira. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas, tipo, está ali no mesmo convívio social, trabalha mais ou menos com as mesmas coisas, tem um tipo de conversa que vocês vão ter alguma profundidade. Pô, tipo assim, você trabalha com economia, e a pessoa trabalha com publicidade. A pessoa da publicidade não quer saber nada da economia, da economia não quer saber nada da publicidade. Aí, fodeu, velho. Porque quando você namora, primeiro ano você consegue conversar de coisas rasas. Segundo ano você consegue conversar de coisas mais ou menos rasas. Mas para o quarto, quinto ano, velho, se você conversar coisa rasa, você vai terminar com a pessoa. Você não vai casar com ela, você não vai ter filho com ela. Então, a pessoa que você tem que ter do seu lado, que você quer ter do seu lado, você tem que ter um nível de profundidade absurda ali para conviver com ela. Até porque, muitas vezes, ou essa pessoa... Eu acho que são duas opções, né? Ou a pessoa vai te levar para cima, ou ela vai te puxar para baixo. Não dá para ficar ali no meio termo. Então, você tem que encontrar uma pessoa que vai, de fato, te ajudar a crescer, e não vai ficar te puxando para baixo, te travando tudo, né? Ficar no meio termo não tem muito porquê, né? Tipo assim, deixar a pessoa que venha para agregar real, assim. Para tudo na vida, velho. A vida é um barco. Ou as pessoas vão estar do seu lado, vão ser remo, ou as pessoas vão ser âncora. Se elas forem remo, elas vão te ajudar a andar para a frente. Elas vão remar com você. Se elas forem âncor, elas vão te puxar. Só que muita gente tem âncoras na vida e não percebe. Ou tem remos pequenos que não chegam no mar. Pode ser também, né? Então, assim, conseguir observar se realmente as pessoas que estão do seu lado são o remo que você precisa para o seu barco andar para a frente. Profundo isso aí, hein? A vida é um barco, irmão. A vida é um barco. E que o remo não chega no mar. Às vezes, a pessoa até quer te ajudar, mas ela faz esforço, ela tenta, só que não sai do lugar. O cara falando de remo e âncora comendo aqui. Fica dentro de habilidade e eu vou pausar. Cara, porra, muito obrigado pelo papo. Foi um prazer. Obrigado por vocês. Obrigado para o pessoal do Eu Matador aí. A gente já está ansioso para amassar esse rango do jeito certo aqui, porque falar e comendo não dá muito certo. Falar e comendo não dá. Aí dá a pipoquinha aqui, pá, o Marreco já matou dois do negócio. Não é à toa que é o Matador, né? Não é. Foi bom, Atalho. Valeu aí, pessoal. Obrigado demais. Pô, Marreco, dá umas palavras finais aí para a galera, esse papo construtivo, esse papo cabeça. Foi muito bom falar com você, aprendi bastante e acho que a gente pôde trocar... Você me tirou muitas dúvidas de lugares que eu frequento e eu gosto muito de trazer pessoas de Belo Horizonte porque a gente frequenta esses lugares e a gente acaba sabendo um pouco mais. Agora, quando eu for na Major, eu vou tomar muito cuidado, principalmente quando ela está no banheiro para não ficar preso. Gente, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Fenômenos aí da nova geração. É muito legal eu estar aqui porque, primeiro, que a gente se conhece melhor e também as pessoas mais jovens que não me conhecem. Cara, fica à vontade para me chamar no direct, para me parar no Major trocar uma ideia. Eu adoro isso. Igual eu falei, eu adoro promover esse tipo de conexão e eu estou na noite por isso porque eu sou um cara de conexão, eu sou sagitariano, adoro esse tipo de bagunça. Então, contem comigo, me chamem, me procurem, que eu topo tudo. E uma frase que eu falaria em cima da primeira pergunta que vocês fizeram, vocês falaram, mas é como é que você já virou dono? Foi lá a primeira coisa que vocês perguntaram, a dica que eu daria. Que nas cavernas mais escuras que se encontram os verdadeiros tesouros. Então, se você está com medo, é aquela frase que todo mundo faz, vai com medo mesmo, vai, porque alguma coisa vai te reservar ali, velho. Então, vai, porque o mínimo que vai acontecer é você aprender alguma coisa e isso vai te deixar um pouco mais cascudo para os seus projetos, tá bom? Meninos, obrigado, valeu. Vamos comigo, eu estou com fome. Obrigado pela participação. E onde que a galera pode encontrar? Redes sociais. Felipe Marreco no Instagram. Felipe Marreco no LinkedIn também. Ou no Major. Ou lá no Major, você encontra também. Tamo junto. Valeu demais, galera. Valeu, vagão. Galera, Aurum20, cupom da Minimo aí na descrição. Isso aí. Até o próximo episódio. Valeu e tchau.